O deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, pede que a primeira-dama, Michele Bolsonaro e a atual ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, sejam investigadas por improbidade administrativa e também propaganda eleitoral antecipada. Vamos acionar o repórter João Vitor Rocha, que chega ao vivo. João, que motivou esse pedido, hein? Boa tarde, Caniato. Boa tarde, Cláudio. Olha, o Rui Falcão, o deputado petista, ele acredita que a fala de ontem da ministra dos Direitos Humanos e da Mulher e da primeira-dama, Michele Bolsonaro, em comemoração ao Dia das Mães, no dia 8 de maio, ontem, foi resultado desses dois crimes que você citou, Caniato. Ele defende que apenas os chefes dos três poderes são os responsáveis com exclusividade para poder falar em cadeia nacional de rádio e TV, legislativo, judiciário e executivo. O presidente Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, o senador, e também Luiz Fux, o ministro do STF. Segundo o Rui Falcão, Michele Bolsonaro não tinha nenhuma razão propensa para poder falar em cadeia nacional. No seu documento enviado à PGR, a Procuradoria-Geral da República, o Rui Falcão falou o seguinte, Não existe, com o máximo de respeito, qualquer razão jurídica para que Michele Bolsonaro tivesse protagonismo na mensagem do Dia das Mães e ainda completa falando que foi para atingir esta finalidade eleitoreira que a primeira-dama se apresentou como uma mãe sensível, como uma mulher conhecedora das dificuldades de tantas mães brasileiras. Agora a gente aguarda, já que o caso foi enviado para a PGR, uma análise da Procuradoria-Geral da República para decidir se vai abrir um inquérito para investigar Michele Bolsonaro ou não. E a gente também lembra que o Rui Falcão foi um ex-presidente do PT, o Partido dos Trabalhadores, e é atualmente o chefe de comunicações da campanha do ex-presidente Lula. Volto com vocês.